Estou passando hoje no dia 4 de maio de 2024, essa é a primeira celebração da festa de São Cardeal O'Connor que morreu no dia 3 de maio do ano 2000 e que fez aqui na noite do dia 3 para o dia 4 essa procissão nessa coisa que eu chamo a estrada dos santos e aqui então durante a noite inteira eu vi em sonho milhares e milhares de pessoas com ele rezando e justo antes de acordar no sonho, alguém me chama, eu já tinha entrado que eu podia só ficar olhando, fiquei olhando a noite toda e o sonho não mudou, foi só isso é um sonho que eu não entendia o que estava realmente acontecendo e aí pela primeira vez tinha mais 3 ou 4 pessoas na sala, me chamaram, eu já estava pegando as roupas para dormir e aí eu fui apresentado a ele finalmente, ele que tinha inspirado a minha conversão na noite de Natal de 99 então essa festa, como foi, caiu a morte dele na festa de São Tiago e São Filipe a festa do Cardeal O'Connor propriamente dito ficou para dia 4 mesmo porque essa procissão foi no fim do dia 3, mas durou até amanhã, sei lá, 9, 10 da manhã do dia 4 de maio então somente no dia 5, que eu celebro amanhã então, que foi a visão da face gloriosa de Jesus, de modo que este ano, como eu canonizei o Cardeal O'Connor no ano passado no dia 5 de maio, então hoje é o primeiro dia 4 de maio em que se festeja a festa de São Cardeal o Cardeal O'Connor de Nova York e cai muito bem porque ele operou alguns milagres aqui em Teresópolis no ano passado, no ano de 2023 a primeira e o maior desses milagres foi a cura da minha amiguinha Milena uma menina de 9 anos, que estava com 8 anos e que eu conhecia da escolinha local que eu tinha ido fazer uns workshops de música e ela teve leucemia, estava em tratamento, fazendo quimioterapia e eu chamei então a mãe e o padrasto dela para trazê-la aqui, para rezar aqui então eles, como não são católicos, não rezaram as ave-marias, mas rezaram comigo a dezena do terço, eu rezei as ave-marias sozinho e fizemos aqui, ela ficou no carro porque ela estava muito fragilizada depois nós subimos e aqui de frente para Nossa Senhora da Aparecida então a mãe, a mãe da Milena pegou, trouxe e nós, então eu rezei o salve rainha nós quatro, com os olhos voltados para a imagem de Nossa Senhora pedimos o milagre, a cura milagrosa não a cura pelo tratamento, mas a cura milagrosa isso eu creio que foi numa segunda-feira do mês de maio mesmo não sei se foi final de abril ou começo de maio e ela veio, eu penso que foi uns dias depois do dia 5 de maio ela veio na segunda-feira e na sexta fez um exame que demorou muito para sair mas quando saiu já deu o resultado normalizado eu disse, e os médicos estavam esperando isso? não, de jeito nenhum, ninguém entendeu o que aconteceu e aí, finalmente, eu disse mas já tiraram, já pararam a quimioterapia? eles disseram, não, eles têm que confirmar com outros exames eles vão fazer mais exames para ver e aí passaram-se uns meses ela já estava carequinha, já tinha perdido o cabelo e... porque continuava o tratamento e aí um dia eu encontrei com o padrasto dela na estrada caminhando ele disse, ah, Milena está voltando para as aulas amanhã eu disse, sério? e a quimioterapia? ah, não, não tem mais, já está curada já deram alta para ela e só estão fazendo revisão assim de tanto em tanto tempo então foi uma imensa alegria aí eu disse, ah, eu quero vê-la ah, então vamos lá agora e... quem sabe, se eles tiverem afim eu posso até depois fazer um vídeo é... com eles isso depende de eles quererem me autorizar a fazer isso e... mas está aqui registrado esse milagre maravilhoso a cura total da Milena que agora está com nove anos voltou a estudar e tudo isso não é? então, São Cardeal O'Connor rogai por nós não deixem de pedir a ele é... graças porque ele realmente foi um cara tão maravilhoso e... é um santo um grande santo um grande santo um grande amigo meu pai na fé é... primeiro milagre foi a minha própria conversão quando ele estava vivo ainda depois foi a visão que eu celebro amanhã o vigésimo quarto ano a visão de... a face gloriosa de Cristo vai ser já a segunda festa da face gloriosa de Cristo que foi instituída ano passado né... por mim mesmo aqui eu fiz um vídeo falando disso então boa festa Cardeal O'Connor